Olá pessoal, eu queria apresentar para vocês que está nascendo um centro de treinamento da Alphamed, onde nós vamos conseguir trazer vocês até o centro de treinamento e mostrar a utilização, os recursos, todos os equipamentos que a Alphamed tem, os monitores multiparamétricos, os monitores de sinais vitais, toda a linha de equipamento de eletrocardiógrafos para todos os modelos, isso tudo vai estar à disposição de vocês para conhecer, manipular, ajustar, testar cada equipamento desse. Então fica o nosso convite para que você venha até o centro de treinamento Alphamed, conhecer a linha Alphamed para cardiologia.